Oi gente! Cheguei pra mais um vídeo, gente! Hoje eu vim mostrar pra vocês, compartilhar a caixa de recebidos do Projeto MIGS da Salon Line do mês de julho. Gente, essa caixa tá muito babadeira, como todos os meses, claro, né? Porque todo mês eu fico assim, abismada com Salon Line, porque eles capricham. Eles capricham tanto que, olha, eu fico sem palavras. E a gente chega de enrolação, deixa eu mostrar pra vocês logo, né? Gente, tá muito pesada! A feimaria! Tá pesada, hein? Gente, a última caixinha recebemos o MUT, que por sinal, ó, a gente tá usando aquele creme maravilhoso e Salon Line fez o quê, o quê, o quê? Um litro do MUT, gente, eu vou me acabar, porque ele é maravilhoso, ele deixa o cabelo super levinho, ó, ó, gente, definido! Ele é maravilhoso, maravilhoso mesmo! Pra você que nunca viu o MUT, né, ele é um pré-shampoo, condicionador, colache, creme pra pentear, ele é liberado, sem óleo mineral, sulfato, petrolato, parafina, parabeno, silicone, blá 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 blá, Todas essas coisas que faz mal pro cabelo, não temo! Ele tem vitamina A eidepanthenol, é um creme multifuncional e de um litro! Meu amor, você tá perdendo o quê? Ingestando esse creme que é sucesso! É que eu me apaixonei tanto por esse creme, gente, que olha, parabéns, Salon Line, que eu amei muito! E um litro, olha, sem palavras! Temos também o quê? O Hydra, o Hydra, esse de um litro, maravilhoso, que todo mundo ama, esse Hydra eu nunca testei, gente, eu já testei o de coco, de coco eu posso falar a certeza que é muito bom, esse ainda não testei, né, esse aqui eu nem cheirei, pra saber se gostou do cheirinho! Nossa, bem gostoso, hein? Muito cheiroso, eu não sei explicar o cheiro que tem, mas é um cheiro de produto muito gostoso! Ele é o Hydra Litrão, para cabelos ressecados, crespos, alisados e relaxados! Efeito antiano... antinos? É isso mesmo! Efeito antinos, macio, hidratado, solto, vitamina A eidepanthenol e óleo de coco, hidratação e desembaraço, gente! Olha, eu tô bem de creme esses médios, hein? Porque, olha o tamanho disso! É pra não dar conta de tanto cabelo que a gente passa, né? Salon Lene fala, eita, Jaqueline! Ela abusa nos cremes, né, toda vez que vai arrumar esse cabelo, então já mandaram os litrões, né? Gente, tem tanta novidade que eu não sei por onde que eu começo pra contar pra vocês, eu vou deixar as novidades por último, vamos lá! Temos o SOS Cachos Kids Humidificador Sem Enxágue, Ele é um ativador de cachos, nutrição e definição, pra cabelo crespo, cacheado, volumoso, cabelos hidratados, embaraçados e nutrição! Produz o volume, sem frizz, dermatologicamente testado! Ele é de camomila e aloe vera, gente! Olha que fofinho essa embalagem! Nossa! Muito cheiroso! É Kids! É Kids! Quem que vai usar, sou eu mesmo que eu vou usar, né? Ele tem proteção UV, meu amor, se achando que eu não vou usar? Cheiroso! Vai me deixar com aqueles cachinhos de anjinho de criança, sabe? Que é bem bonitinho! Já quero testar esse, eu nunca usei! Na verdade, eu nunca nem vi desse botão, só vi os pequenininhos, hein? Gente, um litro! Já tô com três litros aqui, eu acho que é por isso que tá pesando, né, amiga? O que será, né? Ai, gente, eu não aguento, vou ter que mostrar o mesmo do Salon Line logo! Ganhamos uma agenda linda de Salon Line, um caderno lindo! Olha, gente, sou amor com o loginho da Salon Line! E eu vou usar muito, 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 né, porque eu gosto de fazer um monte de anotação, fazer com o plano! Temos a linha SOS Cachos Coco, eu já testei um... Ai, como que é o nome, menina? Não é creme de pentear, não! É o outro, sem ser o creme de pentear, você deve saber qual que é! Vocês vão falar, não sei, não lembro! Ele é um tratamento profundo, com brilho extremo, controle de frizz, ultra-desembaraço, hidratação nutritiva, anti-ressecamento e reparação, filtro UV. Ele é óleo e manteiga de coco. Nossa! Gente, eu não posso com cheiro de coco, que eu acho tão gostoso aqui, ó! Temos o shampoo, condicionador e creme de pentear! Gente, chegou a hora do momento exclusivo, o momento tão esperado! Que o Salon Line mandou a linha completa de Tassiel e Alcoléia. Gente, eu acompanho tanto a Tassiel há mais de 5 anos no YouTube e tudo mais. E eu sou super fã, tipo, minha youtuber favorita da vida, acompanho muito. Acompanho, gente, eu vi a Tassiel casando. Agora ela já tem filho, já tem casa, já mudou, já mudou, mudou de novo. E eu pisquei, a Tassiel tá num canto diferente. Já conheci a Tassiel, ela é um amor de pessoa, vou deixar aqui uma fotinho que tiramos num encontrinho aí. Pensei uma pessoa tão simpática, carinhosa, ela realmente merece. Ela realmente é aquela pessoa do vídeo, sabe? Que transmite pra gente aquela alegria, aquela paz. Ai, sem palavra. Eu fiquei muito feliz por ser uma linha de meu liso ondulado. Porque normalmente a gente vai ver linha pra cabelo cachado e linha pra liso. E quem é ondulada? Que o cabelo não é cachado, não é liso. É um liso com os cachos nas pontas, sabe? É um cabelo diferente. E eu conheço pessoas com cabelos assim que tipo, fica mesmo. E aí? Eu uso cabelo... Eu uso pra cabelo liso, pra cacheado. E Salon Line é tão incrível que, gente... Olha, meu liso ondulado, shampoo e condicionador, revela as ondas e mantém o movimento. Eu tô louca pra cheirar? Nossa, é bem cheiroso. Deixa eu tirar essa caixa daqui. E a embalagem, gente. Olha como é linda a embalagem. Ai, eu tô combinando com a embalagem. Nem foi de propósito, dessa vez eu juro que não foi. Mas gostei, ó. Estou assim, combinando com a estampa pra homenagear. E a Tassi, ela merece demais. Salon Line lançou o shampoo e condicionador. Máscara de hidratação nutritiva. Vamos ver se ela é consistente. Olha. Menina, consistente mesmo. Eu não sei se é porque tá um frio da peste aqui, né? Estamos assim com uns 10 graus. Pra você que é do sul, você vai falar, ah, isso nem é frio. Não quero saber, mas eu considero frio. Gente, tem o meu liso ondulado spray texturização 3 em 1. Efeito bagunçado com estilo, volume e movimento sem enrijecer os fios. Eu acho que é pra deixar com aquele efeito bem praia. Não quero nem saber se meu cabelo não é assim. Vou usar essa linha inteira. Nossa senhora, que cheiroso. Menina. Vou passar. Lave o cabelo hoje mesmo, eu mereço. Nossa, que cheiroso, gente. Olha, eu vou usar esse daqui. Todo dia, porque o cheiro que esse negócio é, fica no cabelo. As pessoas vão chegar assim perto de mim. Oi, amor, como você tá cheirosa. Tô sentindo de longe esse cheiro maravilhoso. Tá bom, não exagero. Temos também um gel creme ativador de ondas. Ele é de vinagre, de maçã, mas de jovem linhaça. Hoje eu quero ondas definidas. Hum. Tudo é muito cheiroso, gente. Tá, se são online, arrasaram com as fragrâncias. Temos uma humectação pré-xampu. Cheiroso. A consistência é como se fosse um creme de pentear. Gente, olha essa linha. Quanto produto incrível, né? E temos também o creme pra pentear o living. Hum. Menina. Sério. Eu fiquei muito feliz com esses recebidos. Fiquei muito... Olha o tanto de coisa. Fiquei muito feliz com a conquista da Tassi. Porque realmente ela é uma pessoa que merece o vibro de alegria de ver as pessoas conquistando as coisas, né? E eu sou muito, muito, muito grata a Sam Online por participar de um projeto tão incrível que eu fico emocionada todo mês. Porque é, tipo, surreal o carinho que eles têm conosco. Eles mandam uma caixinha cheia de mimos, tudo especial. Sempre, além dos produtos que são incríveis, né? Eles separam copos, óculos, almofadas que eu tenho... Minha almofada ali, hein? E eu sempre tenho recebido incríveis, mas a gente ganhou um caderno lindo. E muito obrigada, Sam Online, pelo carinho. Somos muito gratos por participar desse projeto incrível. Eu e muita galera. E vocês arrasam. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado de ser recebido, porque eu amei demais. Não esquece de deixar bastante joinha, inscrever no canal, compartilhar com as amigas e comenta aqui embaixo o que você quer que eu teste. E um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!